A luz da azeite do refiro E a luz da azeite da E a luz da azeite do meu É o nosso amor A luz da azeite do meu É a luz da azeite do meu Não há fim do som nitrado Não há sem maior emoção Eu vou nem mais ver pra você Eu vou nem mais ver pra você Vai pra você Vai pra você Vai pra você Ai, 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 ai Eu vou ter que derrubando por você Eu vou ter que derrubar Ele é o seu rei, eu sou o meu amor Ele é o seu rei, eu sou o meu amor Ele é o seu rei, eu sou o meu amor Ele é o seu rei, eu sou o meu amor Ele é o seu rei, eu sou o meu amor Ele é o seu rei, eu sou o meu amor Ele é o seu rei, eu sou o meu amor O tempo tem que ser o que eu não faço, o tempo tem que ser, se eu nunca vou ver, e se eu não sei o que eu vou, eu vou ver, que eu não faço, nada, 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 e se eu não sei. Se seu bem, eu não sei o que eu vou, eu não sei o que eu vou, A CIDADE NO BRASIL Amém.